Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô no mercado municipal de Niterói, meu esposo veio conhecer e eu vou aproveitar pra gravar pra vocês a planta de vida. Bora pro vídeo! Hoje tá bem vazio, terça-feira. Meu esposo já tá lá andando, olhando. Mas como é que tá vazio hoje? Dia de semana, né? Não sei se chegou plantinhas essa semana, mas eu acho que não. Mas o que tiver aqui eu vou estar mostrando pra vocês, que aqui tem umas suculentinhas diferentes também. Como é que tá aqui? Ó, as bandejas de suculenta. Vamos começar ali pelo primeiro carrinho. Tinha o carrinho de suculenta do pote 6, tá 1,90. Aqui tem calanchô, hein? Aqui são as suculentinhas, pra quem tá comiaçando. Ou então o que quer fazer um arranjo, né? Tem crássula, tem jade, tem paraguaiense, francisco balde, tem um diamante. Tem a samambaia da cuia 13, tá 9,90. Tem o fico, acho que é a samambaia azul, né? Tá sem braca, não é? Samambaia azul. Parece. Que assim? Dedo de moça, 29,90. As cuia. Isso aqui é uma... É, samambaia renda francesa. Tá sem preço. 15 reais as pimentinhas. As pimentinhas de pimenta. Vamos aqui nessa daqui, do pote 9. São maior. Aqui, ó. A... Como é que se diz? Madiba. Tá 15,90. Olha o tamanho daquela dali. Bastante Madiba aqui. Essa daqui tá parecendo a Lola, ó. Só que ela tá um pouco estiolada. Ó. A Lola. Lola. Menor. Se eu mudasse o vaso, né? Não, botasse o outro, né? Os cacto tá 13. Cacto variado. Ó. Esse aqui é... É a gila, né? É a coaxe de fogarola. A gila. 39,90. Tapete de rainha, 19,90. Só não tá com a fogaração, pra saber a cor, né? Antúrio. Tá 25, mas Antúrio. Verde. Bandejinha de cacto aqui. Tá... Três... Tá 3 reais? 3,90 ou 3 por... 3 por 10. 3 por 10. Ó. Ó os cacto. Claro. Tem uma esta pele aqui. Aí tem mais aqui, né? É moreno. É. O mais diferente é esse. É esse daqui, né? É. Esse daqui dá uma fugazinha pequena. No cilindro. Tá quanto? 79. 79,90. E já tá grande, né? É... Aqui embaixo também tem cacto 3,90 que eu falei. Essa tá gigante, ó. Gila. Tem a híbrida, né? Também. Aqui são suculentas. Tá... Acho que é o... É o preço de 8,50 ali, ó. Praquinha. 8,50. Bom dia. Bom dia. Ali aquela patinha tá grande. Letizia. Aqui é a patinha? É a patinha de rã, né? Aqui é a cabeça de medusa. Um cactuzinho aqui que tá bonitinho. Tá bonitinho. Ele não espeta. Aqui também tem cacto por 8,50. Coração emaranhado, varia gata. Aqui, ó. O vasinho tá até bonitinho. Aquela dali. Mamilari. Essa patinha aqui, como é que tá o vaso cheio? Essa é de tartaruga. Mas cacto tá bonito. Olha essa. Olha essa. Tem bastante jaja aqui, ó. Nessa bandeja. 8,50. Aqui embaixo é a azaleia. É bonsai de azaleia. E ali é uma alocaça. Praquinha tá do outro lado. 49,90. 49,90 essa alocaça. Aí aqui tem mudas de Rick e Prince. Ó. 19,90. Nas mudas. É o pote... Ó. O pote 9. Aqui também tem... É o amaranta tricolor. Tá 25. E tem o vaso maior da Pink Prince. Por 39,90. Pote maior. E as mudas também. Tem peperoma por 11,90. Lambari por 11,90. Abacaxi roxo por 11,90. Maranta. Pavão. 35. Aqui mais samambaia. E aqui tem... Brilhantina. 11,90. Peperoma 11,90. Também peperoma. 11,90. E aqui é tudo peperoma. Essa prateleira. Dinheiro em penca tá 11,90. Colar de pérola. 11,90. Ó. Aqui em cima são columéia peixinho por 11,90. Ó. Espadinha de São Jorge. 8,50. Ó. E muda de... E muda de... Olha o preço. 9,90. Os... As mudas de macaco. O rabo de macaco. Pimenta. 13,50. Alface. Aqui é o carrinho das hortinhas. Ó. Aí tem alface por 13,50. Aqui é beijo. Ó. O beijo tá... 4,90. Tem... Como é que é o nome disso aqui? Celosea. 13,50. As celosea. São mudas. Aqui são vinca por 13,50. Ó as vinca. E mais vinca aqui, ó. Tem petúnia também por 13,50 as mudas. E essa daqui, ó. Agora na primavera, né? A gente quer bastante flor. 13,50. As mudas de 11 horas, tá 13,50. Camarão amarelo. 13,50. Olha as florzinhas dele. Saindo. Essa daqui também a gente já colocou lá em casa, né? Tá quanto? Vê se é o prestador do outro lado dele. Aqui é pimenta. 13,50. Essa forraçãozinha aqui que eu chamo de confete. É 3,50. Porque daqui é tudo 3,50. É 3,50. Alfinete tá 13,50. Eu acho que é. E aqui é morango. É morango. Aí tem salsinha, cebolinha. Tudo por 3,50. Aí, citronela. 4,90. Você que gosta de citronela. Hortelã. Ali em cima é o quê? É espada, né? Tá. 15 reais as espadas. Aqui é mais... É petúnia. Não tá dizendo petúnia, mas essa é rosa, né? Não conheço, não. Aí aqui são mais mudas de 11 horas. Tá na época... Não, aqui é alecrim. Alecrim. 13,50. Arruda. Isso aqui é salsa. Salsa, 13,50. Cinerária. 13,50. Ah, muda de... Como é que é o nome? Chuvas de prata. É. 15. As espadas tá... 15 também, gente. As espadas. Agora vamos pro outro carrinho. As 11 horas tá tão bonitinha. Ali, ó. Sai no floração. A cravina. Também tá 13,50. As cravina tá bonita também, ó. Agora vamos pro outro carrinho. Esse carrinho aqui... É hortelã também, ó. Manjericão. Lavanda. Tá 15 reais as lavandas. É um vaso já cheinho. Tudo com putão, ó. Não quer plantar lavanda lá em casa, não? Hortelã. É. Aquela samambaia havaiana. Como é que ela fica gigante? A minha é uma muda, mas já tá bem grandinha também. Ela fica bonita. Como é que ela fica? É bonita. Põe aí pra mim, pão pão. Essa daqui... Tava. É barba de Moisés. Diferentinha. Boa aí, hein? Pra não amassar ali, ó. Cuidado com as folhas. Essas folhas é o que tá aí, ó. Alocácia, amazona. Tá 25. Peperômia tá 25 também. Acho que a peperômia melancia. É que eu tô contra a luz. Aí tá ofuscando. Manjericão tá 15. Aqui em cima são as marantas. As marantas tá... Essa aqui é a medalhão. Tá 55. O vaso dela. Ó. Essas são maiores, né? Estão bem grandes. Aí aqui tem mais cedum. Por 29. É, avenca. Essas aqui são mudas de avenca. Ó. Por 19,90. Minha unha tá... Eu ia tirar o esmalte e esqueci. Na hora que eu entrei no carro que eu lembrei. Aquela era... Era... Que tava escrito quando eu comprei que era era tronco. Tá 11,90 aqui, ó. E foi na planta de vida que eu comprei mesmo. 11,90. Era varia gata. E tem lança por 29,90. Essas daqui. Zamiocuca. Deixa eu ver se o curso tá do outro lado. Tá 35 reais. A Zamiocuca. As patas de elefante tá 59,90. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Aqui em cima são bromélia. Coleus. Tá 19,90. E ali é a bromélia. Por 15 reais. Deixa eu pegar uma aqui. É que os carrinhos tá tão juntinho. Que tá difícil de eu entrar. Ó. Essa espécie. Olha o tamanho. Vamos nessa carrinha aqui. 39,90 de boia N Joy. É a cuia 21. Ou cuia 18. Samambaia... É... Prateada. 35 reais. Aqui é dinheiro em tempo. É de 29,90. E ali é a samambaia prateada também. Ali tá 35 reais também. O cróton brasileirinho. 19,90. É uma muda. Aí é o outro cróton. 19,90. Desse lado aqui é a palmeira chamendória. 19,90. E jiboia, gente. Jiboia... Aquela verde limão. É filodendro. Tá 59 esse filodendro. É um vaso de parede esse. Não é cuia, não. Aqui é a jiboia verde limão. Essa aqui é a mais comum. Tá 29,90. Ó. 29,90. A chamendória que eu falei. Tá 19,90. Aqui embaixo são cróton. Os cróton tá 29,90. Os cróton que tem. Pacovar. O Pacovar tá quanto ali? 45. 45 esse daí, gente. Aí aqui tem também orquídeas. Tá 59,90 as orquídeas. Essa aqui, ó. Essa aqui são as dendóbitas. Tá 29. 29,90. É. Rosa do deserto tá 19,90. É o pote 15. Essa ali tá grandona, né? Olha. Aquela ali, ó. Né? Não, mas deve ser o preço. Não, tudo. 19,90 aí, ó. É a oferta, né? É o prato aqui. Pode ser. Tem rosa clarinha aqui, ó. 39,90 sem espinho. O cacto. E o maior aqui. Tá 120, ó. Tamanho. Os cacto no enxerto. Olha o cacto no enxerto. Esse aqui tá com botão ou é semente? Acho que é. Acho que é desse. Ali mais. Tão gigante. 29,90. É. Esse aqui é cheio de muda dos lados. Olha aqui. Cheio de mudinha. Aquele dali também, cheio de mudinha. E ele brilha, né? Tá bonito. O lírio da paz tá 49,90. Tem esse menor por 12,90. Ó. A orquídea tá 99,90 essa branca. As raízes, como que tá soldável. E grossa. Tá bonita. Aqui é mais a Eca. O medalhão que eu falei pra vocês. 55. E Samambaia. Desse lado aqui é o cacto sem espinho. Não arranja? Tá 120 esse cacto sem espinho. Esse aqui é aquele cacto brasileirinho. Também tá 120. Bromélias. Bromélias vermelha. Tá 29,90. Aqui é pau d'água. 39,90. Esse daqui. Tá 79,90. Eu fico com os... Tem várias cores. Tem essa daqui, né? E essa cor aqui. Também essa. Cróton. Mais cróton. Os próton. Os próton tá... R$ 189,90. Esses daqui. E esse aqui tá R$ 99,90. Aqui tem violeta pro R$ 7,90. Azaleia R$ 39,90. Essa tá R$ 69,90. R$ 69,90. Num vaso já de barro. Uma arvoretinha. É... Calanchoe por R$ 3,90. Roseira R$ 8,50. Essa roseira aqui. Aberta. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu pegar ela aqui. O botão. É essa. Vamos dar uma olhada mais pra ponta. Que a gente não foi. Petúnia R$ 16,90. R$ 16,90. A gente Petúnia. Ó. Calanchoe R$ 6,90. Gerasol R$ 13,90. Ó os morango. Aqui. Ó. Aqui ninguém gosta de morango não, né? Tá estragando. Aqui. Os bichinhos estão comendo morango. R$ 19,90. As aleia R$ 8,50. São mudas. Alocácia R$ 89,90. O vaso maior. E essa daqui. Essa folhagem. Tá R$ 79,90. Alocácias. Ui. Essa daqui é qual o nome? R$ 79,90. Essa daqui não tá falando o nome da alocácia. Ó. Mas é bonita essa daqui, né? Não conhece não? Essa daqui. Ó. O pecilo dela é rosado. Dessa daqui. R$ 79,90 aquela bandeja e essa aqui R$ 89,90 o vaso maior. E tem a palmeira por R$ 170. É aquela que é leque, né? Tela. Olha essa, gente. Colocaram no arranjo. Tem o cróton. O cróton. Também ficou bonito nesse vaso preto, né? Deu um destaque. A espadinha. Num vaso marrom. Aí aqui tem mais cacto. Brasileirinho. Tem espadinha. Já que eu tô contra a luz, vocês não vão ver. Tá R$ 35,00 essa espadinha. Aí vocês não vê direito. Aqui, dando frô. A espadinha dando frô. Já viu? Não. O peiro aqui não tá aberto ainda. Ah, aqui é assim mesmo. Não. Tá dando frô. Olha as espadinhas que tem aqui. Aí tem muda menor por R$ 29,90. Aqui são ficos. R$ 89,90. Aqui são mais lança por R$ 189,90. Essa daqui são bonita, né? Parece uma lança mesmo. Costela de Adão, R$ 49,90. Ó. Aqui palmeira rafes. As palmeiras rafes, tá? R$ 59,90. Aqui são adubo, fertilizante, né? R$ 15,00. Aqui é o R$ 4,14,8. R$ 10,00, R$ 10,10, também tá R$ 15,00. Terra adubada, R$ 7,00. R$ 7,50. Um quilo e meio. Aqui são orquídeas. R$ 29,90. Mais orquídeas. Fazendo um tuzinho pra vocês, no planta de vida. Às vezes vocês estão querendo saber o que que tem, né? Na semana. Eu vou perguntar quando que vai chegar a planta. Ver se eles me informam. Vocês vão ficar por dentro. R$ 35,00 as orquídeas falenopes. Um com duas muda. Ó, as folhas das orquídeas. Aqui são anturo, amarelo. Anturo é amarelo. Tchum. Vem aqui. Amarelo ou amarelo? Não, ele é... Eles fazem ficar amarelo aqui, ó. Ah, é? 55. Mas ele já tá até voltando a cor, tá vendo? É, ó. Ficando vermelho, né? É. A folha que nasceu aqui é engraçada. Ó. A folha é rosa. Saíram. É, a rosa ali é rosa. É vermelho. É. Aí aqui embaixo são pedrinhas. R$ 4,00. Torta de mamona. R$ 12,00. E... Isso aqui, ó. Fibra de coco. R$ 7,00. Aqui é? É manta, né? R$ 29,90. R$ 1,40. R$ 1,45. Aí aqui também tem chanchinho. Tem vaso de polietileno. Igual na outra loja que eles têm. O rocha. Ó. O chachinho desse tamanho tá R$ 59,90. É grande. Vou colocar a samumbaia. Esse é maior ainda. Ó. Esse tá sem preço. Tá aqui o preço. R$ 69,90. Aí tem assim, ó. Você colocar bromélia, orquídea. Esse daqui... Deixa eu ver o preço. R$ 27,00. Ó os vasos de polietileno. Tá R$ 65,00. Esse... Esse daqui, ó. R$ 65,00. Ali tá R$ 79,00. Aqui embaixo tem de R$ 160,00. Aquele lá. Esse também R$ 160,00. R$ 160,00. Com um pratinho. Aí não suja o chão. Ó. Vazinhos coloridos. R$ 23,90. Pratinhos. R$ 5,90 ou menor. Aí vai variando o preço com o tamanho. Cuia. Gigante, ó. Essa cuia aqui, ó. Você fazer um arranjo tanto de folhagem quanto de outros tipos de planta. R$ 37,90. Ou pra você pendurar, né? E tem de polietileno também, mas... Deixa eu ver aqui se eu vejo o preço. Não. Essa tá sem preço. Vazinhos decorados. R$ 59,90. Que bonitinho. R$ 17,90. Rainha do drama. Aos de trás. Prante amor. Colha felicidade. Siga seus sonhos. A cinta R$ 139,00. É bem diferente, ó. Aí tem menor. R$ 95,00. E vários tipos de vaso aqui. Agora a gente vai dar uma... Olhada ali dentro. Que meu esposo quer conhecer o espaço. Que ele não conhece ainda. Eu aproveitei, né? Pra fazer um tu. Aqui com vocês. Tem de prademia também. De prademia tá R$ 29,90. Essas daqui são as rosas. Rosa clara. Entrando aqui agora. Olha como que tá tranquilo. Aqui dentro. Em vista do que é no dia da inauguração. Era tanto barulho. Que tava até difícil de ficar aqui dentro. Agora chega a estar dando eco. Tá bem melhor pra vocês estarem vindo visitar. Aqui. Ainda tem, ó. Disseram que ia ficar até o dia dos pais. Ainda tá aqui ainda. O esposo gosta de ver isso aí. Moto antiga. Ele gosta. Exposição continua, gente. Eu achei que já tinha acabado. Ó. Esse daqui é o mais novo, tá? De 1929. Esse aqui é o mais antigo do que aquele. Ah, o outro também. Né? Esse do meio é mais antigo do que os dois do lado. É porque já tem vidro do lado. Esse daqui não. Vem aqui. Como que é? Engraçado, né? Ali. Diferença. Esse daqui já é mais fechadinho. Não se molha na chuva. E o outro não tem isso. Ele não tem esse recurso. Era totalmente aberto. A gente continua aqui, gente. É 1950, né? Não dá. É. O mais antigo é aquele do meio ainda. Porque os outros tudo tem vidro, tá vendo? Dos lados. É esse aqui, com a roda. É. Aqui que era o lugar de colocar gasolina. Parece. É isso agora. É aquele ali quando que é rebaixado. Pra andar aqui não serve, né? Esse é de 952, né? Qual que você mais achou se fosse pra você, qual que você queria? Não, os mais caros são esses daí, ó. Mas você tá pensando no caro ou tão bonito? É. A frente daquele ali é engraçado. É, a frente é isso. É engraçado. Ah, esse daqui. Esse aqui é de 1929 também. Esse é bonito, né? Parece ser da Inglaterra, né? Que leva os reis, a rainha. Ó. Esse é bonito. É, é o do meio. Essa motinha. Também não é muito de 34. Você gostou, pelo jeito que você gostou mais da moto lá, daquela verde, né? Chegou a cruzar os braços. O que? Ah, ele quer... Aquele lá, gente. O estilo dele é moto. Os milho tudo aqui olhando os homens. E é na ponta, né? É diferente, é pra trás. O freio? É, eu vou botar na minha assim. Deve incomodar pra apertar, não? É. Naquela vez eu não vim aqui, desse lado. Tava tão cheio que a gente foi embora. Pra subir, tá tudo fechado, ó. Não tão deixando subir. Aí não tem como a gente subir. Então a gente vai dar uma olhada aqui nessa parte. Eu acho que tem que subir de elevador, né? Ó. Essa aí tá fechada lá, fechada ali. É, essa não pode subir. Tanto é que tá até vazio, né? Não tem ninguém lá em cima, não. É. Ó, como é que tá lá em cima. Estão autorizando subir hoje. Não sei por quê. Mas as pessoas estão subindo aqui. Eu acho que é quem trabalha aqui, né? É. Vamos dar uma olhada nesse lado. É que é a arte dos vinhos. Vocês que gostam de vinho. É mais que eu vou lá. É que eu acho. Forte frutti. Os morancos, três caixas por doze. Brócolis, quatro e noventa. Água de coco, quatro e noventa. Vamos dar uma olhada aqui desse lado. Eu não vim aqui da outra vez. E hoje tá bem tranquilo pra tá olhando. Hortifruti. Hortifruti. Casa tuca. Hortifruti. Morango, quatro por dez. Aí, ó. Vocês querem fazer um doce? Estão bonitos os morangos. Saiu um pouco do... Do nosso tema. Mas... É bom também a gente ver outras coisas. Pra não ficar na rotina, né? Manga tá R$2,50. Manga Palmer. Ó. Abacaxi R$3,99. Ó. Ali tem grãos. É tempero, né? Ali. É que tem bastante loja aí. Tem bastante espaço pra abrir, né? Mercado Municipal de 1956. Aí, ele ali. Aí, ele aí, ó. Como que era? É que tá um pouco embaçado. Mas era aqui, ó. Pra vocês olharem essas... Imagem, vocês vão lembrar do... De quando... Tinha o Mercado Municipal, ó. Aqui é a época, a história do Mercado Municipal. Bondes. Da Avenida Rio Branco, de 1950. Como que era? Túnel. Túnel Roberto Silveira, em São Francisco, de 1960. Obras na rua Leopoldo Fernandes Pinheiro, em 1940. Ah, é. Tem essa foto repetida. É. É o que? Fábrica de quê? Floresta de imóveis. De vime. É. Não deve nem existir mais, né? Está vendo isso aqui, gente. Olha. É. Fábrica de Proécte. 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 Aeroporto de Niterói. Olha. Onde que é isso que a gente vai se falar? Ah. Olha o avião. É. 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 Ali, gente. É a estação da Leopoldina. Atual Porto Brás. 1940. Olha aí que legal. Como que era? Era a época de festa junina. As bandeirinhas. As pessoas ali. Andando para vocês verem de pertinho. A gente vai no passado. E aqui é o prédio da Secretaria de Segurança. 1930. Nem meu pai era nascido nessa época. Olha. Muito legal, né? Vocês olharem essas paredes. Vocês vão no passado. Da época do nosso pai, avô, né? É bem interessante vocês estarem olhando essas partes. Ali também tem, ó. Cada parede dessa está contando um pouco da história. Esse aqui, Luciano, é mais que nem três formos. Ah, esse lado aqui, ó. História do Estação das Barcas. É de 1950. Como que era? A Estação das Barcas. Ele está olhando as paredes todas agora. Cada parede tem uma história. Ela encaraia, pô. Porque ali não existe ainda. É? Existe ainda. O quê? Aquelas pedras ali não existem ainda. Ah, sim. É verdade. Eu já vi. Passando em cara aí, tem lá. É. Não tem mais esse trilho. Essa curva aí não tem. É. Tiraram tudo. Essa rua aqui está renta. É. Tiraram o trilho. Não tem essa curvinha, não. De 1940. Curva de Itapuca. Eu nem sabia que era Itapuca. Acho que eu vou dar um modo. História do mercado. Aqui já é aqui, ó. O mercado. Eles copiaram um pouco, né? A gente já está igual ainda. É. Deram uma copiada. A polícia parada. A gente ainda está lá indo. O guarda está lá. Pode ser lá agora. A gente está lá. É. Mudou a roupa. Exatamente. Vim mais antigo, hein? Hã? 1908. Beleza. Avenida Rio Branco. Ah, gente. Antigamente era tudo na carroça ali. Nessa época não tinha carro aqui, não. É. Que interessante. Aí aqui tem de 1959. A área de Caraí, ó. Aquela é em Caraí. É de cima. É. Vista aérea de Caraí. 1959. Eles fizeram com drone, né? Mas não era um drone antigamente. É a época da inauguração do ano de C, ó. Inauguração? É. 1938. Estava chuva. Inauguração do mercado municipal, ó. E foi na época de chuva, tá vendo? É. As pessoas. A gente. Como que muda, né? Colocaram os negócios assim, ó. Pra enfeitar. Pra enfeitar. E era bem parecido, né? Lá frente. É. Eles fizeram uma cópia mesmo. Essa aqui. Igreja de São Lourenço dos Sítios. 1940. Interessante. Ah, um menininho ali em cima, olhando. As pessoas aqui esperando. A igreja. As pessoas. Tem coisa aqui que não é da época nem do meu pai. A fonte, que legal. Fonte. Não achou outro? Esse aqui, ó. 1968, tá vendo? Também antigo, né? É. Era o quê? Não sei o que que é isso, não. Cais. Ah, é o Cais. Olha o nome. Não conheço esse daqui, não. Você conhece? Onde é? Não, não conheço, não. A gente tem tipo um... Tá vendo? Não é. Não é onde é aquela ilha que a gente visitou, não? Não sei. Não tá. Não tá parecendo? Olha lá. Não tá parecendo. A ilha. A Morilha. É. O que é que o Valinho já morreu? Praia do Barreto, 1960. 60. 60. Olha lá, o ônibus. O Valinho já morreu. O Valinho já morreu. É. Eu não sei o que é, cara. Eu nunca fui. Eu já fui lá, mas não sei o que é, não. Praia do Barreto. Agora a gente tá indo embora. Ele olhou bastante as placas. Tem mais as fotos do que... Nossa. Ah. Você olhou já? Ah, Alameda São Boa Aventura. 1960. Parece que aqui não mudou muita coisa. Tinha mais agave. Ó. Também não é tão antigo, 1960. Caminhão de banana. Bem legal, né? Os carros. Os carros mudam bastante. Os carros mudam bastante. A barca da terra é a vapor, né? A vapor? É. A barca terceira do Valinho é a vapor. No 147. É. É, eu mostrei aqui. Bem legal, né? Agora a gente vai embora. A Avenida do Contorno, lá na VR. Essa aqui? É. Olha o ônibus. Essa banheirinha. Aquele carro que tá na exposição ali, ó. Né? É. Parece. 1960. Olha ali. Por ali. Aquela torre. Não sei se tá lá ainda. Eu nunca prestei atenção. Essa torre aqui, né? Eu acho que tá lá ainda. Eu vou passar lá um aqui. Legal, ó. Eu tinha a combinação pública naquela época. E os postos são bem parecidos, né? Tá parecendo que a gente entrou. Né? Estamos indo embora, gente. Ele olhou bastante ali as lojas. Ele gostou mais das paredes. Gostou mais das antiguidades. Das histórias que estavam contando aqui do município, né? Bem legal. Aí quando eu entrar mais lojas, aquelas paredes vão acabando, né? Então quem tá visitando agora, volta, vai lá no passado. Nas épocas dos pais, dos avós. É bem legal. Agora a gente tá indo embora. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto